E hoje eu tô pegando esses aqui, o restante que sobrou, né? Pra decoração de hoje. Vamos ver como vai ficar. E vamos terminar nessa pronta aqui, ó. O nosso aça-peixe. Forma tipo assim, ó gente. Ainda faltam algumas coisinhas pro decoração. Mas como o Twitter mostra pra vocês o aça-peixe. Entendeu? É isso. E aqui fora, os nossos aça-peixe. E ficou assim a nossa decoração. Tchau.